Boas tardes, bem-vindos. Olá, turminha. Essa é a nossa aula de hoje, página 25 da costilha de vocês, a unidade 5. E nessa aulinha de hoje, né, vamos trabalhar aí as nacionalidades, as bandeiras, né, vamos ver os formatos, né, as formas geométricas da bandeira, vamos também ver as cores, né, cada bandeira tem sua cor, sua forma geométrica. Então, para começar, temos aqui na página 55 o diálogo aqui, né, o que está acontecendo, né, o que essa imagem traz para a gente, né. Temos aí o diálogo do Pepe, né, e eu vou colocar o áudio para nós escutarmos, né, e depois fazer as atividades. Vocês podem acompanhar também, a hora que você estiver treinando a audição, né, escuta o áudio e tenta acompanhar a ilustração aí, você tem, né, ilustrado aí o que se passa, né, no áudio. Então, tenta acompanhar a ilustração aí, tenta identificar os vocabulários, né, palavrinhas novas que vão aparecer nesse diálogo. E aí você tem, né, alguns exemplos dessas palavrinhas novas que ele traz no diálogo, que é a bandeira, né, campeonato, palavrinha brasilenha, internacional. Vamos lá ouvir o áudio? Vou colocar aqui para nós escutarmos, ok? Mi país Te gustan os campeonatos de fútbol, Pepe? Muito. E sabes que me gusta quando os campeonatos são internacionales? Que? As banderas dos países, me parecen lindas. Tens razão. Mira, a bandeira brasileira é muito bonita. Me gustan los colores de la bandera de México. E aí, voltando lá para a ilustração, né, da página 55. O que que o Pepe e o amiguinho dele tá fazendo, né? Eles tão assistindo o campeonato internacional. Vocês, é, prestar atenção que no fãozinho, né, tem um fão que é o fã, que é o hino, né, o hino do Brasil, tocando lá, enquanto eles tão conversando. Então, tem lá, né, o primeiro diálogo ali, né, ele tá perguntando, Você gosta de campeonato? De futebol, Pepe? E o Pepe responde, né, muito. E sabe o que mais eu gosto dos campeonatos internacionais? Ele fala assim, o quê? Ele fala assim, as bandeiras dos países eu acho muito bonitas. E aí, ele fala assim, tem razão, veja a bandeira brasileira, ela é muito bonita. E aí, o outro fala, eu gosto das cores da bandeira do México. Então, cada um tem o seu gosto aí. E a página, a próxima página, né, 56, as atividades serão referentes a esse diálogo, tá? Temos aqui a primeira questão. Aí, a primeira questão, ele pergunta pra você. Circula, o que que o Diego e o Pepe estão vendo na televisão? Aí, você tem vôleibol ou futebol? Então, você vai circular qual é a correta. A número dois, ele pede pra você contestar, verdadeiro ou falso. Então, você vai escrever, né, verdadeiro ou falso, para as questões aqui. Temos quatro questões aqui. A primeira é a Pepe, né, o Pepe não gosta muito de campeonato de futebol. É verdadeiro ou é falso? Então, você vai responder. Se for verdadeiro, você vai colocar o Pepe verdadeiro. Se for falso, você vai colocar o F falso. A segunda aqui. Pepe gosta muito de campeonatos de futebol? Novamente. Se for falso, é F. Se for V, o verdadeiro, você é o V. A terceira. A Pepe lhe parece linda? Las camisas de los países? Se for verdadeiro, vai ser o V. Se for falso, vai ser o F. A última. Pepe acha as bandeiras dos países muito bonitas? Aí, V. V. Se for verdadeiro, é F. Se for falso. A questão número três. Quais são os colores de las bandeiras? Escrevamos, né? Então, quais são as cores da bandeira e escreve-as. Então, temos aqui a primeira bandeira, a letra A, a bandeira do Brasil. Que cor, né? Que cor, né? Quais são as cores, os colores, né? Que temos aí na bandeira do Brasil. Você vai escrever aqui embaixo. Quais são as cores. Em espanhol, tá? Em espanhol, tá? Vocês já aprenderam sobre as cores. Agora, vamos exercitar o aprendizado. Exercitar o aprendizado, né? Aí, a letra B. Tem a bandeira do México. México. Você vai escrever quais são as cores dessa bandeira. E aí, ele pergunta pra você, na número quatro, se você tem uma bandeira favorita. Se você tem uma bandeira que você gosta. E pedir pra você fazer um desburro, fazer um desenho. Então, nesse quadradinho aí, você vai desenhar a bandeira que você gosta. Ok? Vamos lá pra página cinquenta e sete. Na página cinquenta e sete, temos aqui várias bandeiras, né? Temos vários exemplos aqui de bandeira. E aí, cada bandeira representa seu país. E cada país, a sua nacionalidade, né? Temos aqui a bandeira do México. E aí, quem nasce no México é de Chicano. Temos a bandeira aqui do Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro, né? Temos várias nacionalidades aí. Temos a bandeira da China. Quem nasce na China é Tino ou China. Portugal. Português ou portuguesa. Presta atenção que os Estados Unidos não é americano, né? Então, nos Estados Unidos, nós falamos que o Estado uridense, ok? Então, temos aí 12 bandeiras aí pra vocês, representando os países e junto delas a nacionalidade de cada país. Aí na página cinquenta e oito, eu tenho aí a atividade que você tem. Um quadradinho aí, algumas nacionalidades, né? E aí a perguntinha tá assim. Qual é a nacionalidade desses meninos e meninas? Qual é a nacionalidade desses meninos e meninas? Escreve. Então, você vai escrever debaixo de cada figurinha aí, né? A nacionalidade deles. E aí no quadro, eu tenho alguns exemplos, né? Alemanha, brasileira, caniliense, China, canil, canil, caniliense, francesa, japonês, 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 japonês. A nacionalidade deles. Tranquilo? Vamos pra próxima. Aí na página cinquenta e nove, você vai completar as frases, né? Eu tenho uma frase aqui de exemplo. Ele fala assim, Neymar e eu somos do Brasil. Somos brasileiros. Então, o Neymar e eu somos do Brasil. Nós somos brasileiros. E aí eu tenho a letra A, B, C, D, E e F pra você responder. Então, aqui. Tu eres de Paraguai. O que você é, então? Eres, você vai escrever a nacionalidade deles. Beyoncé é de Estados Unidos. Ela é? Você vai escrever a nacionalidade dela. A letra C. Sebastián Petel é de Alemanha. Ele é? Que ele é? Me abuelos são de Chile. E eles são? Qual a nacionalidade dos meus abuelos? Sua vizinha é? E aí, tenho aqui. Ela é de Macau. Turminha, Macau fica na China, tá? Então, ela é o quê? Você vai responder aí. O que ela é? Esses cantores são de México. Eles são? O que eles são? Eles são do México. Qual a nacionalidade deles? E aí você tem a tarefinha número 3 aí. A busca das 10 nacionalidades. Tem aí, né? Na sopa de letras. Então, você vai buscar as nossas nacionalidades aí. Na sopinha de letra aí. Tranquilo, Turminha? Então, vai ficar aí pra você fazer, então, as atividades, né? Na página 56. Na página 58. 59. São as atividades que vocês têm aí pra estar fazendo. Temos aqui, na página 60, uma atividade também. Só que pra essa atividade vocês precisam escutar o áudio. Então, eu vou pôr aqui esse áudio. Vocês escutam aí e depois tentam responder, né? Temos aqui a letra A, a letra B, a C, a D, a E e a F. Que é sobre as pessoas e as nacionalidades, ok? Vou colocar aqui pra gente ouvir o cara e o CD. Pista 14. As pessoas e as suas nacionalidades. A. Sou Suzana. Sou uruguaya. Ok, Turminha. Então, você vai responder aqui, né? O nome. Ela falou o nome. E a nacionalidade dela. Ok? E a bandeirinha aqui representa a nacionalidade de cada um deles. Então, são essas as tarefinhas, né? As atividades que vocês vão desenvolver aí. E assim que vocês terminarem, né? Essa tarefinha, após o término. Tira foto, encaminhe o WhatsApp. Tá pronto, tá? A pessoa particular. E pede pro papai, pra mamãe, ou algum membro da família. Ou você mesmo, se você já tem habilidade pra mexer com o celular. Tira foto e encaminhe o ator. Pronto. Tirei a nossa aulinha. Tô terminando. Avisando, né? Reforçando que, usando melhorias, as aulas passam a ser intercaladas, gravadas aí ao vivo. Então, a partir dessa semana, né? Já que começa nesse novo formato, né? Gravada aí ao vivo. Uma semana intercala. Uma semana gravada, uma semana ao vivo. E eu quero desejar um abençoado final de semana pra vocês. E até a próxima aula da próxima semana. Até luego. Beijos. Tchau. 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 O que é isso?